Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai reagir a um gameplay de Resident Evil 2 feito em Lego. Oi, exatamente isso. Eu achei esse vídeo já faz um tempo e eu acabei deixando lá no meu limbo de ideias, de coisas pra trazer aqui pra vocês. E aí eu achei, eu falei, vamos gravar esse react aqui pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui. Tá assim, né? Tá assim, né? Então, já deixa o like no vídeo, clica nesse botão lindo de se inscrever pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui. E manda esse vídeo pros seus amigos que gostam de Resident Evil 2, que gostam de Lego, não é verdade? Compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. E lembrando que, ó, essa blusa linda aqui, essa linda estampa do Leon, você encontra lá na nossa loja, né? Na nossa coleção com a loja, residentevodatabase.com.br Eu criei esse redirecionamento pra ficar mais fácil pra vocês acessarem. Então, pega o link aqui e vai lá adquirir a sua, porque as estampas são exclusivas. Você não vai encontrar essa estampa do Leon aqui em outro lugar, apenas na minha coleção lá na loja. Então, corre! Bora, 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 bora! Bom, gente, vamos lá! Vamos ver como ficou Resident Evil 2 em Lego. Tem tanto jogo de Lego e não tem Resident Evil, né, gente? Curioso isso. Quem sabe um dia, né? Bom, vamos lá! Vamos ver como é que ficou. Depois, claro, eu vou deixar na descrição o vídeo original, tá? Pra vocês assistirem, sem meus comentários aí. E assistirem outros vídeos também de coisas feitas em Lego. Então, vamos lá! Vamos ver Resident Evil 2 em Lego. Vamos ver! RPD feito em Lego, bonitinho! O zumbi foi causar a cabeça! A cabeça dele caiu! É o Resident Evil 2 clássico, né? A placa do Ken, ali, escrita em Lego. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Pega o seu fogo! Eu sou humano! Eu sou humano? Eu sou humano! Eu sou humano! Eu sou humano! Desculpa por isso. Eu pensei que você era um deles! O que está acontecendo nessa cidade? Pega o meu. Eu não tenho uma ideia. O Leon está com roupinha de xerife. A toda a cidade foi infestada com zumbis. Gente, é muito fofo! Resident Evil 2 em Malia. É só um cubinho, pessoal! Ah, eu adorei isso! Ah, o sangue, né? É bem friendly, né? Então o sangue é verde e fluorescente. Olha, estiloso, hein? Com a lanterna, que bonitinho! Mario! Mario! Não, pera, jogando! Ai, quero de outros jogos também! Essa versão Lego. Essa bonição fica um bloquinho. Muito bom! Quebrando as pecinhas! E desmonta quando atira. Procura na cabeça! Muito bonitinho, gente! O cenário está tão fiel, cara! Muito bonitinho! Muito bonitinho! O cenário é um bloco, ó! O cenário é um bloco, ó! De Lego também! Ai, tomou! Ai, tomou! Ai, tomou! Tomou dano, hein? O barulho das portas, tudo bem? Com a lanterna. Que bonitinho, gente! Olha a carinha dele! Corrinha de... Rodinha punk de zumbi ali! Busão feito de Lego! Um esqueleto! Ai, meu Deus do céu, gente! Tem que fazer coisa! Eita, olha a desviou... Olha a desviou dos zumbis todos! Muito bom! Muito bem! Dá o fogo lá fora! Ai, gente! O RPD em Lego! Que graça! Que fofo! Gente, que coisa fofa! Gente, que coisa fofa! Tá escuro, né? Faz sentido, né, gente? Quer dizer, tem um monte de lâmpadas acesas, né? Mas... É tipo um girador, assim... Tá no caucho! Ai, gente, esses bloqueios de munição, não aguento! Gente, eu quero muito jogar esse Resident Evil de Lego! É isso! Capcom, se vira! Capcom, Warner, se vira! Lego, se vira! Quero! Marvy! Marvy! Marvy tá assim, ó! Ficou feliz Caí Quando ele olha pra cama dele riu Muito bom Tem que também ficar falando as falas, gente Muito bom Ai, tá beleza Ai, meu Deus Ah, tá aparelhido, parceiro Gente, eu quero jogar Resident Evil em Lego e vocês Bora Bora explorar Quando a gente tá jogando a primeira vez, né, que a gente fica com medo de sair correndo Será que vai ter o leaker na janela? Já pensou na janela, mas não era o leaker Era o leaker? Olha, até isso, a visão, eles fizeram igual Que essa primeira... Logo que você entra nessa sala a primeira vez, fica a visão da janela Corpo sem cabeça Que estaria com o leaker, né, mas foi censurado O cara tá sem cabeça com o leaker, né, gente Ah, pariu O sangue são os bloquinhos, ó lá Ai, continua Eu amei, eu amei, gente Ai, tem do Dark Souls também Gente, sério, eu vou deixar o link do canal O vídeo original Pra vocês maratonarem Muito bom Ai, gente, eu amei Ai, eu quero Resident Evil em Lego Ai, meu Deus Meu Deus, que ela fosse virar Essa parceria com a Lego Pelo amor de Deus Nossa Ai, gente, eu gostei Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam E qual jogo de Resident Evil em Lego Vocês gostariam de jogar? Coloca aqui embaixo que eu quero saber Não sei se a gente vai ter um dia, né Mas, gente Sonhar ainda é de graça Ainda não estão cobrando impostos Pelos nossos sonhos Ainda E se você gosta do trabalho Que a gente faz aqui no Resident Evil Database Considere se tornar um apoiador Você pode nos ajudar lá no Padrim.com.br Barra Resident Evil Database A partir de um real por mês No cartão de crédito No boleto, se eu não me engano O valor mínimo é de três reais Mas, se você preferir ajudar no boleto Também dá Você também pode ser membro Aqui do nosso canal do YouTube Clicando no botãozinho Seja membro aqui embaixo Tem um redirecionamento Aqui também Se não tiver o botãozinho Aqui embaixo pra você E tem um link na descrição Também A partir de 2h99 Pra ter acesso A nossos emotes E também Ao nosso grupo Do Telegram E se você também quiser Você pode nos apoiar Lá no site roxo Você pode ser um sub A gente tá fazendo lives Lá de terça Quarta e quinta Às 19h do horário de Brasília E aqui no YouTube As sextas-feiras Do horário de Brasília Me acompanha Gente, no Instagram Pra saber quando Que vai ter live Eu sempre posto Nos stories Quando a gente tá Pra começar uma live Além de outras novidades Também Então me acompanha Lá no Instagram Tá bom? E aí você pode ser um sub A partir de 7,90 por mês Ou se você for assinante Do Amazon Prime Você vincula a tua conta Do Amazon Prime Lá no site roxo E aí você clica lá Vai lá no nosso canal Clica em inscrever-se E vai aparecer a opção De se inscrever com o Prime Ou seja, de graça Porque tá incluso no pacote Você sabia dessa? Não sabia? Então agora você pode nos ajudar Sem botar a mão no bolso Pra mais nada Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau E tchau